Em memória de Rafael Pichiotto, oferecido por sua esposa e filhos. Para a elevação da alma de Moshe David Benitzchak Laufer, e refuás lemá de Malka Batleia. Que o mérito dessa aula traga braxá de filhos para todos os casais. Por Rafael e Marina Laufer Orléans. A Pachat Toldot, a Torá nos relata todo o episódio das bênçãos que Yitzchak queria dar para seu filho Esav. E por fim, seu filho Yaakov, com o conselho da sua mãe, foi e fez todos os preparativos para seu pai Yitzchak, que acabou pegando as bênçãos, as braxot. É interessante que no meio dessa história, nossos sábios dizem que Yitzchak desconfiou. Afinal, quem estava na sua frente? Seu filho Esav? A quem ele pediu comida e o resto para receber as braxot? Ou seu filho Yaakov? Porque quando Yaakov, ou o filho que estava na sua frente, ofereceu a comida, Yitzchak perguntou, mas como que você conseguiu tão rápido? Ele falou que graças a Deus conseguiu muito rápido. Yitzchak prestou atenção nessas palavras e ele pensou, Será que Esav está falando que graças a Deus está mencionando e atribuindo a boa sorte, entre aspas, ao milagre de Hashem, à ajuda de Hashem? Quem no final está na minha frente? Novamente, quando Yaakov se aproximou e trouxe prato para seu pai Yitzchak, ele falou para seu pai, por favor, meu pai, Sente-se para poder receber a comida que você pediu. Novamente, Yitzchak começou a pensar que afinal ela está na sua frente. Esav não tinha esse costume de falar tão carinhosamente, com tanto amor. Aqui a gente aprende o poder da nossa fala. Como que a gente tem que dirigir para cada um com um jeito carinhoso, com um jeito respeitoso. Porque sem ver o rosto da pessoa na frente dele, Yitzchak já desconfiou que aqui na sua frente tem uma pessoa justa, uma pessoa importante. Mais ainda, a primeira vez que ele desconfiou, quando ele falou que isso foi do Hashem. Claro, Yitzchak não estava só prestando atenção na palavra que, graças a Deus, eu encontrei. O fato que alguém poderia trazer Deus para seu dia a dia, Deus para suas conquistas diárias, isso impressionou Yitzchak muito. E para nós isso é uma mensagem muito importante. Nós temos que estar abertos, temos que estar atentos, que cada coisa que acontece na nossa vida é graças a Hashem. Baruch Hashem, isso na verdade é aquilo que Yitzchak estava vendo na fala de Yaakov e portanto começou a desconfiar. Nós temos que trazer Deus, que ele torne uma realidade, também as coisas mais simples, mais mudanas do nosso dia. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no Youtube. Acesse já Arduto Online.